Meu divino São José, aqui estou em vossos pés, dai-nos chuvas com abundância, meu Jesus de Nazaré. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando, acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram um verso, os homens escutando tiram um chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor para quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também estou do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho para viver. Muita gente se avora a ser Deus e promete tanta coisa para o sertão, que vai dar um vestido para Maria e promete um roçado para o João. Entra ano, sai ano e nada vem. Meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra, isso tem que se acabar. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando, que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando, acredito nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram um verso, os homens escutando tiram um chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Esperando, esperando o que Jesus prometeu. Esperando, esperando o que Jesus prometeu. Procissão, composição de Gilberto Gil. Para quem ainda não sabe, Gilberto Passos Gil Moreira, embaixador da Boa Vontade da FAO, conhecido como Gilberto Gil. É um cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical e político brasileiro. O mais novo e imortal da Academia Brasileira de Letras. Nasceu no dia 26 de junho de 1942, em Salvador, na nossa amada Bahia. Meu divino São José Aqui estou em vossos pés Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando, acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram o verso, os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor para quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão, Eu também estou do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho E um pra viver Muita gente se avora a ser Deus E promete tanta coisa para o sertão Que vai dar um vestido para Maria E promete um roçado para o João Entrarão, saiano e nada vem Meu sertão continua, o Deus dará Mas se existe Jesus no firmamento Cá na terra isso tem que se acabar Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando, acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando, tiram o verso, os homens escutando, tiram chapéu Eles vivem penando aqui na terra esperando o que Jesus prometeu Esperando, esperando o que Jesus prometeu Esperando, esperando o que Jesus prometeu Gosta também dessa canção? Então curta Compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h Música, política, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado pela força Lula já Porque o povo não aguenta mais essa inflação galopante Feliz aniversário Gilberto Gil Você merece Todas as comemorações Imortal Baiano